Oi pessoal, mais um vídeo aqui a convite do Centro Cultural Coreano, só que hoje a gente não tá num restaurante, hoje a gente tá num café, padaria, café, essas variações aí. Aí hoje a gente vai comer um monte de pão e sobremesas e bebidas. Tomar uma coisinha. Bom, mas antes, por favor, sigam as redes sociais do Centro Cultural Coreano, tem tudo aqui embaixo na descrição. Se inscrevam no canal do Centro Cultural e do nosso também, se puderem. E é isso, bora pro vídeo. Bom, gente, então o tema principal do vídeo aqui hoje é os pães coreanos, tá? E na Coreia, apesar do alimento principal, a base é ser o arroz, os coreanos também gostam muito do pão. Se não gostam, estamos começando a gostar muito, tá? Tá crescendo muito hoje em dia esse mercado de pão na Coreia. E apesar de ser um pouquinho mais caro do que a média do mundo, os coreanos, mesmo assim, eles consomem muito. Por quê? É mais simples do que, por exemplo, pegar uma refeição e comer, né? Então, geralmente no café da manhã... É rápido, né? É, no café da manhã os coreanos, vocês viram, né, nas novelas, eles comem uma refeição completa. Um monte de bachan, né? Aí hoje em dia começou a surgir essa onda de comer pão mesmo no café da manhã. Mas não é o pão francês que você tá acostumado, não, tá? Não, pãozinho com manteiga, pãozinho na chapa, não. Não é isso. Pão totalmente diferente. Vocês vão ver agora, já já é, tá? E aí, desde quando os coreanos consomem pão? Na verdade, gente, é algo bem recente, entre aspas, tá? A primeira vez que o pão foi introduzido na Coreia foi no século XIX, por missionários estrangeiros que chegaram na Coreia, tá? Quem não sabe o que é missionário são pessoas de religiões que vão pra determinados países, lugares... Pra propagar a fã. Pra propagar a religião, tá? Então, foi assim que o pão foi introduzido. Só que a primeira padaria que apareceu na Coreia foi só em 1945. Então, não era algo assim consumido por todo mundo. E também, gente, a Coreia não era um país muito desenvolvido naquela época, né? Um país bem pobre, tinha passado por muitas dificuldades. Então, acho que não foi algo fácil, assim, de fundir. Só que hoje, realmente, padaria é o que não falta lá também. É igual café. Você entra em uma padaria tem um monte de coisa, tá bom? Bom, então, a padaria aí na Coreia começou a se desenvolver muito desde esse marco aí de 1945. Como vocês podem ver, é recente, vai. Não tem essa cultura enraizada que vem lá de milênios atrás, tá? É bem recente. E aí, os coreanos tiveram que desenvolver muito essa parte pra, né, acompanhar com o resto do mundo. E aí, vocês vão notar uma característica muito engraçada dos pães coreanos. Eles são muito coloridos. Coloridos. Bem, bem coloridos. Geralmente, bem doces. Por quê? Os coreanos, em vez de no comecinho, né? Tipo, o coreano tá acostumado a comer refeição. Aí, ele começou a substituir as refeições, né, às vezes, por pães. Então, tinha que atrair. E aí, pra atrair, não sei, os coreanos adoram uma cor. Vocês vão perceber. E aí, é tudo muito colorido e doce, tá bom? Também, comiam como sobremesa também. É, bastante. Lanche, né, não sobremesa, lanche na tarde, assim. Carboidrato é nessa altura, né? Isso é diferente daqui. A gente fala pão, a gente pensa em croissant, pensa em pão francês, pão de forma. Não, é um pouco diferente lá, tá bom? Mas também tem os pães salgados. Tem. Beleza? Só que não é tão mais comum do que os pães doces. Beleza? Então, gente, como eu falei, tem muitos cafés e muitas padarias na Coreia. Muito. E é literalmente em cada esquina. Só que qual que é a cultura hoje em dia, principalmente dos jovens, o pessoal que trabalha também? Eles usam os cafés e essas padarias pra fazer reunião, pra passar o tempo, pra encontrar os amigos. Tem cafés até com salas de estudo separadas. Eu já fui num que o subsolo era inteiro de salas. Aí você reservava e ficava lá estudando. Então, é muito comum, se você for em algum café, perto de escola, perto de faculdade, você vê um monte de gente lá que fica horas estudando. Eu fazia isso. Eu fazia também. Direto, gente. A gente combinava com os amigos, vamos ao café tal. Ia lá e ficava horas estudando. Porque acho que, né, o café já ajuda no sono, não sei. E na Coreia, geralmente, não é só a comida lá que eles vão. Tipo, é muito mais pra estudar, pra fazer reunião do que o café em si, tá? É, se você quer só tomar o café, você pega e vai me fora, tá? Então, e pra estudar é tranquilo, tá, gente? O pessoal lá sabe que tem pessoas estudando, como é bem cultural. Então, não ficam fazendo barulho, não ficam fazendo o sono, tá? Então, é super bom pra estudar, beleza? E aí, aqui no Brasil, como, onde tem café coreano? Gente, dica aí. No Bom Retiro, bairro Bom Retiro, em São Paulo, a Rua Prates, anota aí, tá cheio de café coreano. A Rua Prates e as outras ruas pertinho daqui, tá bom? Mas aqui é a principal. Tá cheio de cafés coreanos. Então, se você tiver a oportunidade de vir aqui em São Paulo, no bairro de Bom Retiro, não deixa de visitar, beleza? Bom, agora que passamos desse blá 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 aqui dos pães coreanos, vamos trazer finalmente os pães e também nossa convidada especial aqui de hoje, tá bom? Bom, não sai do vídeo. Bom, pessoal, finalmente os pães chegaram e a nossa convidada também. Qual que é o seu nome? Se apresente aí, fale um pouco se você conhece a cultura coreana. Oi, gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Mayara. Eu conheço um pouco da gastronomia coreana, eu assisto os dramas, então eu conheço um pouquinho. Só que assim, eu sempre tive uma certa relutância porque eu sou alérgica à pimenta. Então, ah, vai comer comida coreana? Eu vou mesmo, não vou. Só que aos pouquinhos eu fui descobrindo que a comida coreana não é só pimenta, gente. Tem várias outras coisas diferentes e hoje o pessoal me chamou exatamente pra provar que tem muitas coisas que você pode comer. E a gente tá aqui, ó, nesse café pra experimentar essas coisas maravilhosas que eu nunca vi na vida, não sei nem como fala. Então, hoje os meninos vão explicar aqui um pouquinho pra gente e eu vou falar. E se eu gostar, se eu não vou gostar, vocês, ó... É bom que ela nunca provou, tá? Porque vamos ver a primeira experiência. E, ó, esse aqui, ó, é a primeira vez que você vai ver isso. Não tem pimenta em nada aqui. Nada. Já teve prática que a gente já mostrou que não tinha pimenta, né? Mas aqui é lanche, é pão, né, gente? Então, vamos fazer assim. A gente vai ir falando um a um, tá? E aí, Mayara, você vai apontando aí porque você tá aí na frente do pão, aí ajuda a gente. Antes, gente, a gente tá aqui numa padaria, então como é que fala pão em coreano? Simplesmente pão. 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 Beleza? E outro vocabulário importante saber. Pát. Tá aí na telinha. Pát. É feijão doce. Vocês já viram, né? Com aquele feijão. Ele vai em muito e os coreanos adoram isso com o pão. Tem dois aí que vão. Então, o primeiro pão de hoje vai ser esse aqui, ó. Que é o dan. Pát. Pão. Você já sabe, vai, dois terços do nome. Pão é o pão, pát é o feijão. E o dan é tipo, é o nome dele. Esse aqui é de só feijão doce. Tá, pãozinho. E esse aqui é de feijão doce com chantilly. Não. Não. Último é chantilly. Último é chantilly com nenhum branquinho. É, é, é. O do meio era feijão doce com... Não sei, agora esqueci, mano. Chapsar. Chapsar. O do meio, feijão doce com chapsar. É de uma massinha, tá, gente? Massinha de adalhóis. Beleza. Então esses três, tem outras variações. Aqui tem três. Aí esse aqui de trás é o... So-ra-pão. Porque ali não parece tipo várias conchinhas assim, sabe? Juntos assim. So-ra é concha. Tipo maconha, tipo um tipo lá, né? E tá na frente aí o que tem a salsicha. O coloridão. So-si-di-pão. Tipo um hot dog barra esfirra coreana, né? Se vocês olharem ele, se vocês só fechar assim, viram hot dog, né? É. Mas lá eles consomem desse jeito, tá? Literalmente toda padaria vai ter esse pão aí. É assim, é o meu preferido. Porque é o único salgado aí. Não, ele é o de trás, né? O de trás é o... Pijapang. Pijapang. Pijapizza, né? Então é um pão meio que de pizza, tá? Aí do ladinho dele, o primo do so-ra-pang, é o... Gua-be-gi. Ele é tipo um donut enrolado. E aí se você vê, ele tem açúcar também por fora, tá? Por dentro não tem recheio. É tipo um pretzel, só que mais gordo. Aí agora o de trás, o grandão ali, ele é o... Mamosupang. Mamosupang. Ele é gigante assim, gente. Óbvio que você não come isso sozinho inteiro, tá? Come com sua família, com seus amigos. Depende o dia, né? Se você não almoçou, eu acho que isso aqui pode estar a ser um opção. Eu gosto bastante desse, só que com recheio de creme, chantilly, tá? Porque são duas fatias assim juntas. Só que esse aqui de hoje é de geleia de morango, tá bom? Ele é bem crocantezinho assim, sabe? É tipo um cookie coreano. Ele é crocante só na borda, mas dentro é mole, é diferente. Daí os da frente, se chamam soboropang. Tipo, lembra como sobrou. A gente deixa o último ver, né? Sobrou ali. Sobrou. Soboropang, tá? Também tem vários recheios. O primeiro aqui é sem recheio, tá? Só o pão. O segundo é de feijão doce com amendoim. E o último é de abóbora. Abóbora, diferente abóbora. Os do meio é doce, quer dizer, salgado. E os do lado é mais doce. Com recheio e tudo mais. Belezinha? E um detalhe, né? Vocês estão vendo que eles estão com um copo de leite. Eu não tô, gente, porque eu sou intolerante à lactose. Então eu não vou tomar, tá? Tô aqui tomando meu cafezinho. Eu tomo a parte dele, gente. Não tem problema, não. Olha o tamanho do copo. E aí, gente, os coreanos gostam de comer esses pães junto com leite? E não, tipo, pão e leite separado. Junto mesmo, sabe? Tipo, põe na boca e toma, assim. Nossa, xuxa? Aqui a gente fala que xuxa, né? Xuxa ou toma. Eu não fiz isso. Nunca fiz isso. É porque a mistura fica muito bom. Fica gostoso. E a gente vai fazer isso aqui hoje pra mostrar. Com o café com leite também fica bom. Com o café latte também fica bom. Tá bom? Então, bora lá, gente. Vamos comer. Comer. Bom, cortamos, gente, um pedacinho só pra cada pão, tá? Porque senão, né, muito. Óbvio que o salgado eu deixei um pouquinho maior, né? Porque eu gosto. Mas enfim, gente. Vamos comendo um a um agora. Na ordem que a gente explicou. E o desafio é a convidada lembrar de todos os nomes na ordem. E se errar, vai ter que pagar a conta de todos os pães, tá? Ih, cancela, fecha aqui. Mas vamos tentar, né? Vamos lá. O que era o primeiro? Primeiro era o danpapang. Danpapang. Esse aqui. Que tinha três opções de sabor. É. O que? Tinha o primeiro, que era só feijão. Feijão. Esse aqui, só. É, esse aqui. Só feijão. Só feijão. Vamos lá? Vamos lá. Eu gosto de feijão doce. Gente, a gente vai comer na mão, tá, gente? Porque pão é pão, né? Ih, eu já tinha enfiado na mão aqui. Não, vamos comer na mão mesmo. Ó, vamos na mão. Tá tudo certo. Isso aqui tá gostoso. Agora dá um gole de leite. Vai ver. Vai ver a combinação do leite com isso. Vou fingir que é leite, tá? Vamos ver. Vamos ver. Não, esse é o segredo, gente. Esse é o segredo. Gente, ficou gostoso isso aqui. Nossa! Esse é o segredo. É chuchá. O pãozinho. Olha, aliás, super recheado, ó. Esse gosto é o gosto mais tradicional coreano possível, assim, tipo... Pão e o feijão. Todos esses pães, gente, é realmente da época dos nossos pais, tá? A gente tava brincando aqui. Vira e mexe. Minha mãe chegava em casa com um pão desse, assim. Toda semana, praticamente, sei lá. Mas isso aqui é o café da manhã, já que é tradicional, é o café da manhã deles. Porque eu vou falar pelo que eu vejo nos dramas, tá, gente? Eu vou falar. Você tem aquele café da manhã, com todas aquelas comidas. O sopa, panchang. É, depende da família, tá, gente? Mas hoje em dia, o pessoal jovem que trabalha, acorda cedo ou estuda, não tem tempo de ficar preparando panchang, ficar fazendo sopa de manhã. Aí vai muito, vai nessas padarias que pegam desse. No caminho aí do trabalho, da escola, eles pegam esses pães e comem, tá? Isso aqui se come também no café da tarde, no café da manhã. É, eu acho que é mais apropriado pra isso. É, pra café e sobremesa, tá? Do que, tipo, uma refeição. É, lanche. Próximo é o mesmo, só que é com chapsai, é massinha de arroz. Ah, é esse branquinho aqui. Aham, tá vendo? Um branquinho. É parecido. Eu gostei mais do primeiro, eu quero só o feijão. Meus pais, nossos pais quando comem isso devem remeter à infância e tal, só que pra gente também remete à infância. Porque desde criança a gente come esses pães também, aqui em São Paulo mesmo. Tem memória afetiva, né? Também tem, também tem. Memória afetiva. O brasileiro tem memória afetiva com macarronada, assim. Ah, é verdade, macarrão, lasanha. Lasanha. Mas gostoso. Vamos pro próximo. Próximo. Esse, nossa, esse tá bonito, hein, gente? Esse é um feijão doce com chantilly. Chantilly. Agora, pro momento isso aqui, gente, é tipo uma variação, né? Tipo, pra tentar ficar mais atual. Vai sujar a boca. E olha o tanto de recheio que tem aqui, ó. Ó. Achei que combinou. Hum, muito bom. Eu não gosto do chantilly, mas eu adoro. Ficou bom? É uma combinação que você nem pensa, né? Tipo, oi? Como assim? Ó, dos três, esse é o melhor pra mim. Porque ele casou certinho. Ficou bom. Muito feio. Bom. Como deixar uma pessoa feliz. Tá aqui a receita, ó. Agora, vamos refrescar aqui o... Vamos pra próxima. Bora. Sourapan. É a nossa bisnaguinha, ó. Bisnaguinha fecheada. Sabe isso aqui? Sabe aquele negócio do sonho? É aquilo. Eu não sei o que que é, mas é aquilo. É o creme do sonho. Chama creme pâtissi-re. O do sonho. Hum. Adoro. Hum, gostoso. É divino esse molho. É muito parecido com o sonho mesmo brasileiro. É muito parecido. Só não tem o açucarzinho. O açucarzinho assim. Mas o gosto é bem parecido. Só não tem aquela coisa. Beleza. Sousa de pá. Sousa de pá. O hot dog esfirra. Você fecha... Ai, quero... Ah, é. Você fecha. Todo mundo fez. Eu ia fechar também. Gente, tá aí a dica. Não fecha. Não fecha. Não fecha. Tenta de comer aberto. Tenta fechar, porque ele quebrou aqui, tá? Olha, ele é bem fino embaixo. Hum. Não tenta fechar ele. Não é um hot dog, tá? Não é um hot dog. Hum. Essa é muito... Hum, essa é muito bom. É muito bom. Essa é a melhor. É o sabor do hot dog. Tem o sabor do hot dog, né? Tem umas coisas ali junto que... Hum. Milho. Muito bom. Esse eu certeza que é o meu favorito. É muito bom, muito bom. Porque eu gosto de salgada, né? Tá aí. Próximo. Próximo. Pizza pan. Isso parece uma pizza, né? Uhum. Meu, isso aqui parece o Supreme do... Do Big Zord. É pizza. É bom. É pizza, gente. É bom. É bom. Só que eu não sei por quê. É a pizza coreana. Não é a pizza brasileira. Não é. Não é uma pizza brasileira que você imagina... Ah, sei lá. Uma mozzarella portuguesa, não. É, tipo, não tem molho de tomate. Ah, acho que não tem algumas coisas aqui que a pizza brasileira tem... E, tipo, não é a mesma massa, né? É, não é a mesma massa também. Pizza brasileira é salgada, né? É. Você sente, assim, essa aqui não tá tendendo mais pro doce, apesar de ser pizza. Porque eu acho que o pão é doce. Tipo, deve ser igual pros outros, sabe? Verdade. Mas é bem gostosa também. Uhum. Vamos lá que a gente vai... Tem mais no final, hein, gente? Não é só os pão, não. Vocês vão ver. Vamos lá. Esse é o com a Big E. É aquele, tipo, donut pretzel enrolado, né? Com açúcar na borda. É, esse aqui não tem recheio. Vamos lá. Esse é sem recheio. Ah, velho. Hum, é um prédio só maior. O gosto é igualzinho. Ele é bem macio, né? É fofinho, ó. A massa aqui, ó. Esse eu gosto com leite, viu? Hum, é que fica bom. Verdade. Esse eu gosto com leite. Ah, eu queria, viu? Eu adorava leite. Desculpa, fica bom. Fica bom. Quem é intolerante à lactose sabe quanto fome, né? Vamos lá. Agora é o... A família do soborô. Soborô sem recheio primeiro. É o branquinho. Também, ó, gente, é bem macio, como a gente falou. E aí se você ver, só a borda de cima que ela é crocantezinha, tá? Dentro é macio. E esse aqui chucha também? Também fica bom chuchando. Esse eu vou chuchar. Chuchar, chuchar, gente. Anotem essa palavra no dicionário de vocês. Eu lembro que era bom. Eu lembro que era bom. Song, eu lembro que era bom. Saudades daquela época. Saudades, quando eu podia tomar leite. Porque eu não sei, quando eu era novo, eu tinha tolerância. Tipo, sem problema nenhum. Fui crescendo, aí... Mas a gente desenvolve mesmo. Agora tenho dependência de café. Próximo aí da família do soborô. Vamos de abóbora? De abóbora? Abóbora é esse meio laranjinha aqui. Laranjinha. Abóbora com chapsar também, pelo visto. Tem aqui. Que é a massinha, né? Que é a massinha do arroz. Nossa! Esse superou as expectativas. É docinho. Gente, que delícia. Não é, gente? Muito bom. O gosto da abóbora não tá tão forte assim. É bem discreto. Você acha que vai vir uma porrada, né? Abóbora é uma coisa mais forte, não. É bem característico, né? O gosto de felife. Mas não é. Tá bem... É tipo, é docinho de abóbora, assim. Fome no Brasil também. Eu quase nem sei, tipo. É? Se você der pra uma pessoa e não gostar de abóbora, é só você falar que não tem. Ela não vai saber. Ah, e uma coisa que você deve ter percebido. Nada é muito doce. Uh-uh. Do tipo, imagina, brigadeiro. Não é esse nível de doce. A gente come um já tá tipo assim, né? Ah, tipo... Os doces coreanos não chegam a esse nível de doçura. Nem os doces brasileiros, tá? Eles adoram comer doces. Mas tipo, assim. Não é... Por exemplo, eu fiz brigadeiro quando tava lá e dei pros coreanos. Ninguém... É, eles falam que tipo... É, eles fazem essa cara. Tipo assim, nossa, é muito doce. Vamos lá. É o soborô de feijão doce. Feijão doce com amendoim. Vamos ver. O amendoim você sente bem aqui. Eu gosto desse soborô. Uh-huh. Esse aqui é charmoso, hein? Hum, charmoso. Uh-huh. Não, tipo, ó. O primeiro não tinha nada. Então é o pão sem graça. O segundo era abóbora. É o pão discreto. O gosto tá bem sutil. Parecia o pão charmoso, porque... O amendoim, sabe, no feijão? Ele dá uma encorpada, assim, né? Que você sente no finalzinho, assim. Você quase nem sente o feijão. Você sente muito mais o amendoim. É. E o pior é que você não vê o amendoim aqui, ó. Verdade. Último. Que é esse aqui que eu fiquei curiosa. Achei interessante. Esse, né? Pra quem tava na dúvida aqui de mamoso pão, que era o gigante, ó. São duas fatias mesmo, tá, gente? Aí dentro, a geleia, tá? Ó. Dá pra separar, assim. Ó, dá pra separar. Gente, que sensacional. Ó. Ele não vem colado. Ele vem colado pela geleia ou pelo chantilly. Meus pais sempre traziam isso. Sim. Sim. Eu pedia o de salsicha, mas sempre vinha esse. Hum. Gostei da geleia. Não, porque é grande, né? Dá pra dividir melhor, assim, vamos dizer assim. Mas é gostoso. Hum. Hum. Eu gosto disso. Isso aqui lembra bastante, tipo, torradinho e a geleia de morango no meio. Hum. Verdade. Mas a diferença de soborô é a crosta de cima. É, é, é. Porque dá, é crocante. Você até, você me mordendo, você escuta o crack, o crack. Dá pra escutar. E dentro é macio. Vai. Hum. Ó. Ó. Agora é hora do cochilo, né? Tchau, gente. Obrigada. Não parece aquele lanche da tarde? Agora é hora de cochilar. Calma aí, gente. Nem mais. Primeira rodada. Essa foi a primeira rodada. Agora vai vir bolo. Tá bom? Então, não sai do vídeo. Fica aí. Fica aí, gente. Bom, gente. Voltamos agora. É o segundo round. Aqui a gente tá com três tipos de bebidas. Todas são à base de yuja. Yuja. É yuja. É yuja. Procura. E o chá é uma fruta cítrica, tá? Parece uma tangerina, assim, né, gente? Tem muitas boas propriedades pra saúde. Isso, pra saúde, tá? O coreano toma muito. Então, esse é o chá. O da Mayara é uma soda. E... Isso aqui é o frappuccino. É tipo um frappuccino. Olha, gente. Isso é bonito, hein? Olha isso aqui. Isso aqui tá bonito. Esse aqui é muito bonito. É chá. Chá é chá. Chá é chá. Então, ó. Primeiro bolo. São dois bolos. Bolos. Dois bolos. O primeiro é de batata doce. Então, ó. Dá pra ver que é roxo. É, batata doce é roxo, por favor. É, é roxinho, roxinho. E o segundo, acho que a Mayara pode mostrar, que o bolgado tá em pé. É de chá verde. Em coreano, nokcha. Então, nokcha cake, goguma cake. Vamos lá. Vamos ver se vocês perceberam a diferença. No round 1, quando a gente comeu todos aqueles pães, você viu que aqueles pães eram mais... visualmente um pouquinho mais simples. Tipo, é tipo, mais o pão mesmo. Aqueles lá, gente, é aqueles tradicionais que os nossos pais estão acostumados, tá? Aí, gente, com o... Hoje em dia aí, começou a surgir essas... Por exemplo, olha isso aqui. Olha a beleza. Olha como é bonito. Porque, com o passar do tempo, gente, começou a desenvolver mais a confeitaria e as padarias. Então, isso aqui é uma confeitaria, né? Diferente da padaria. Então, com certeza, isso aqui também... Hoje em dia, se você for na Coreia, você vai ver a quantidade de bolos diferentes, de sabores, de formatos, é muito variada. É muito atrativo você ver um bolo assim. Muito desenvolvido. Você fala, nossa, cara, isso aqui dá vontade de provar, né? Tipo, um estrangeiro pensando, agora, aqueles pães, talvez não, não sejam mais de boa. Com a confeitaria também, vale a pena confeitar. Então, gente, não é só pra pão. É tipo assim, sabe? Tudo que você come na padaria, então, seja sucos, bebidas, chás, bolos, doces, eles estão dando essa incrementada, ó. Onde já se viu frappuccino na Coreia? Tipo, frappuccino de yuja. Entende? Bom, eu diria que tá tão bonito que dá até dó de comer, mas eu quero comer, então... Vamos comer lá. Vamos comer, vamos comer. Só que, gente, não vai dar pra gente comer tudo, né? É, gente, a gente... Aí já tá cheio. Aqui já tá cheio. O round 1 foi assim, ó, fez o... Então, qual que a gente vai comer primeiro? Eu peguei o de batata doce. Então, vamos lá. Não é doce. Nossa, que engraçado. Eu nunca tinha provado. É diferente. Olha, ele é meio neutro. Ele é neutro? É. Ele é neutro. Não, e é super leve, né? A massa dele é super leve. Nossa, que diferente. Nossa, aí você sente a batata doce? É neutro, gente. De verdade, é neutro. Eu queria saber o que é isso aqui, ó. Nossa, o que é esse negocinho aqui em cima? Esse amarelinho? Massa de bolo. Esse amarelinho aqui é a massa de bolo, a batata doce é o roxo, é uma batata doce roxa e chantilly, né? E tem umas nozes aqui dentro também. Eu tô... Eu não imaginei que ia ser assim, no gosto. Nossa, é diferente demais. Vamos ao próximo. Calma, antes vamos dar um golinho na bebida. Ah, é um golinho na bebida. Ai, é, tá esquecendo. Como que será que bebe assim? Aqui? Eu acho que tem que sacudir tudo, hein? Dá uma sacudida. Sacode, sacode, sacode. Olha lá. Nossa, ele fica bonito mesmo quando sacode. Fica. Só que é gostoso. Hum, só podia tá quente, mas tudo bem. Chá, chá morno. Aqui, gravação não tem como, né, gente? Nossa, o meu tá bem bom. Eu não gosto de yuja, só que eles fizeram algum jeito pra fazer eu gostar. Olha, foi uma grata surpresa. Eu não sabia direito o que gosto esperar, mas eu achei gostoso. Nunca tinha, nem sabia que existia isso, na verdade. Em mercados coreanos, você encontra esse yuja já pronto pra chá. Ele vem num potinho de vidro, e aí você só pega ele, uma colher assim, e põe numa água quente. Aí já vem num chazinho. Vem disso, tá, gente? Próximo! Nook chá. Nook chá eu gosto, viu? Hum, tá gostoso. Muito eu gosto. Tem muita gente que tem preconceito contra chá verde, porque acha que é muitas dez, de camargo e tal, mas, gente, tá gostoso. Ele é bem sutil. Você só percebe na pontinha. Lá no fundinho, assim, você percebe aquela pontinha, mas aquele amargor que as pessoas acham que vai dar na boca e tal, tá bem longe disso. E, ó, ele tem várias camadas e ele tem um recheio também, que é feito de chá verde, ó. Você consegue ver aqui perfeitamente. É um bolo 100% chá verde. Alto. Alto, né, volta. Lembra o red velvet, só que nook chá. Isso, exatamente. É o red velvet, só que green velvet. Green velvet. Ele criou um bolo novo, gente. Bom, gente, agora, né, não pode faltar. Mayara, qual dos pães você mais gostou? Olha, por incrível que pareça, eu vou falar que o pão que eu mais gostei foi o do hot dog. Que quase caiu na minha mão. Ele tem aquele gosto, que ele é lembrança, né? Ele lembra muito os hot dogs que a gente come aqui e tal. Então, eu me identifico. Não que os outros não sejam bons, gente. Tava tudo uma delícia, assim, de verdade. Eu até me surpreendi. Eu falei, caramba, que gostoso. Igual o de abóbora. Eu nunca achei que ia gostar, sabe? Mas o hot dog, ele tem aquela lembrança familiar. E é isso. Daquele lá, é o salgado que você tanto gosta. Eu falei, gente, tá muito bom isso aqui. Vou levar pro meu almoço. Qual que foi o seu? Meu é soborô. Não importa o sabor. Porque eu gosto da textura do pão. Aquele macio dentro e o crocante por fora. E a mesma coisa que você falou. Meus pais sempre levavam isso pra casa, desde que eu era criança. Então, assim, é um negócio que remete à infância também. Então, assim, eu gosto dos pais, né? Meus pais também sempre levaram. Só que tem algumas coisas que você, por causa que você comeu sempre, você tende a gostar. E tem algumas coisas que você comeu sempre, você fala, não, isso aqui eu não como nunca mais. Eu acho que eu sou mais pelo outro, tá? Mas, enfim, o meu favorito também foi o hot dog. Hot dog, não. Doce de pão. Não, só você é de pão. Doce de pão, tá? Porque eu não gosto de coisa doce na comida, assim, sabe? Tipo, eu prefiro doce, doce e salgado, salgado. Então, foi só por isso, tá bom? Mas todos os outros estão muito bons. E aí, dos bolos? Ah, aí eu gostei mais de o green. O green velvet. O green velvet. O chá verde. É porque, gente, bolo, né, como a gente falou, você tem que ter um docinho, né? Um sabor, assim, de bolo. Esse de batata doce realmente é diferente. Ele é muito neutro. Não é que ele é ruim, mas ele é neutro. É uma sensação diferente de comer bolo, tá? Já esse de chá verde, não. Aí quem gosta de chá verde, quem gosta de noc-chá, né? Gente, é igualzinho o red velvet. Só que ele é green. E ele não tem aquele sabor amagro no final, tal. Então, dá aquela sensação gostosa de comer. Então, pode comer sem medo, assim. Porque tem... Ah, chá verde é forte, eu não vou gostar. Não é. Não, não é, não é. E, de uma forma geral, nenhum pão, bolo, tem algo que é assim, nossa, muito marcante. É tudo bem sutil, é bem distraço. Então, essa é a característica. Quando tiverem a oportunidade, gente, principalmente aqui em São Paulo, né, que tem a colônia maior de coreanos e mais opções, passem aqui no Bom Retiro e, por favor, visitem as cafeterias. E, óbvio, gente, de cafeteria e ladaria pra um, pra outro, vai mudar, pode ter outras coisas, beleza? Mas, no final... Os tradicionais, a maioria tem, tá bom? Ó, o mais forte que eu tomei hoje, de tudo que eu comi, foi esse aqui. O que tem mais sabor e esse aqui também é uma delícia. Não sei o de vocês, mas o meu tá muito bom. Foi, assim, uma coisa que me surpreendeu até. Diferente. É. Eu não tenho nem... Ele me perguntou... Eu não tenho nem comparativo, assim, olha que eu já bebi só da italiana, já bebi... É isso. É isso que tem que ter, gente. É tudo isso. Experimentar esses sabores diferentes de outras culinárias. Tudo que a gente provou, muita coisa, eu acho que abriu um universo novo na sua cabeça, né? De sabor. Você nunca viu isso, né, Vitor? Eu já vou voltar levando o de abóbora. Eu vou ali no caixa e falo, moça, eu quero levar pra minha mãe experimentar agora. Ela vai gostar, entendeu? Então, tirar esse preconceito de lado de, ai, será que... Não, é diferente. Experimenta. O que você tem que perder? É isso, gente. Então, chegamos ao fim desse vídeo. Agradecimentos especiais à cafeteria, que recebeu a gente muito bem. Ao Centro Cultural, que convidou a gente pra esses vídeos. Esse vídeo é o último dessa série de comidas. Então, vamos ver se a gente faz mais futuramente, tá bom? Se você tá vendo esse agora e não viu nenhum dos outros, gente, vai lá no canal do Centro Cultural, que a gente fez um monte de pratos. Nove, contando com isso. Nove, e não é nove pratos. Em cada vídeo, a gente mostrou cinco pratos. É, no mínimo, três. Então, pra você conhecer essa culinária, vale a pena conferir esses vídeos, beleza? Maiara, obrigado por aparecer no vídeo. Obrigado por participar. E é isso, pessoal. Deixa o like aí, não se esqueçam, deixa o joinha. E comenta aí embaixo se vocês já experimentaram algum desses pães ou algum desses leis. Beleza? Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Gente, obrigada. Eu vou ficar aqui. Tchau. Nossa, que jornada.